Bom dia, meu nome é Ivaida, eu sou requercionista, moro em São Bernardo, de São Paulo. Estou cumprindo o curso aqui na Fazenda e Desenvolvimento da Mediunidade. E para quem quer, quem está procurando Deus, quem está procurando religião, quem está procurando felicidade também, vai compreender aqui nesse curso que vão encontrar essas duas coisas juntas. Quando você encontra uma, inevitavelmente vem a outra juntas. Você encontra Deus e a felicidade. Nesse curso aqui você vai entender e sentir o que é felicidade. Conclui, vou concluir aqui o meu depoimento, para que você também sinta um pouquinho de vontade, gratidão divina também fazer. Obrigado. 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 Obrigado.